E aí Ainda aqui eu to dormindo aqui debaixo de algum pé de café Olha cara, cara da tangerina Tangerina essa aqui Ok Tá perdendo Tira Tira de ver lente debaixo mesmo Tira de ser purinho debaixo Olha que delicia Tira de ser purinho 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 Eu tava trabalhando Tira de ser purinho Mas está perdendo as frutas, não está? Está perdendo tudo. Nossa, coisa linda que pede limão ali. Vai cair tudo. Cai tudo? Cai. E o limão melhor que tem, eu acho que ele é limão fraco, né? Dá para sempre fazer sempre de carne, de braço. E as duas? Salada. Não, a falda veio, está 12 litros. Está lá na casa do senhor. É, senhor. O senhor vai voltar para lá ou vai ficar aqui? Vai ficar aqui, está mais de 12 litros. Mas já almoçou? É. O senhor almoço tem fruta, né? Hã? O senhor almoço tem fruta. Tem, né? A gente separou o mamão lá, ó. Cadê? O mamão. Já traz o canivete, já acaba de almoçar. Ah, eu já aprendi. É, é, bichinho. Tem fruta, tem fruta. E está docinho aqui, ele vai mó? Entendi. Ah, tem. Você não quer? Tem fruta de vim aí? Não, não, não. É, é só o mel. Sim. Nem porque esse é o almoço, daí passa um dia, dá Só com fruta Só com fruta Entendi Aqui, do lado de cima, né? Olha Que coisa linda Agora eu vou mostrar o segredo do pé de mexerica Olhando assim, parece que não tem nada, né? Mas... Próximo, então Pegue a saia lá Dá uma olhada Olha aí, ó Fica toda escondida Que coisa linda, hein? Essa ninguém acha Essa ninguém acha Essa estava reservando para o seixo, Passmer Tem mais tempo para cá, meu? Tem, vai parar Aqui Em quebra Onde está? Que coisa? Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda É o que? Tá linda E aí Onde tem que ser? Tá linda Olha, deu tanto café que tu até tem folha. Isso aqui ó, de vigiada, olha o que eles fazem. Fica olhando. Saca o pé de café, olha. A vigiada não mata. Põe camisinha no pé de café. Tira o chapéu para dar um close boné. Põe camisinha no pé. Põe camisinha no pé. Isso aqui é o que a tia? É, sei lá, é o cabelo menino. Cadê a abóbora? Aqui Ah Ah Tá vendo? Que grandona Nossa Ih, no carro Você vai dar pra porco? Nada Só se fosse bem que é de abóbora que o negro já levou pra comer É pequenininho Você dá perto de café bonito? Ai Esse gado aqui é do Tassilho? Não, esse aqui é dele Aquele é do Tassilho Aquele lá em cima Lá do outro lado Aquele lá que deu aquele garrafão de leite Que que o senhor faz com o leite? Doce? Queijo? Então hoje eu vou tomar um leite de vaca puro A gente toma leite só com água Aqui Vai ter sogra da Neu, uma vez veio aqui, ó Que você tirava com um copo Ai, nós tomava quando era pequeno E nós ia na garrafa de café Que garrafa? Era bule Ele ia no bule, punha café no copo E ia lá e meu pai já tirava pra nós O Tassilho tá com um gado bonito, tá não, tia? É Ele compra e vende? Não, só que a bezerra Ele tem café também? Então onde? 7 milhares dos famílios Como só aquele do Tassilho tem? Ele não tem um rito sim Aquele rito Tudo e o moleque Peraí Peraí Puxa Tá bonita, hein? E que tal uns 15 dias pra você colher o café, Simar? Vixe, olha Tem um cadeirãozinho do banho frio Simar, desperdiça o café Então, mas vai ser coído, mas não jogado no chão É jogado no chão, Simar Mas depois tem catar grão por grão Eu nunca colhi o café Fica aí um mês aí, se isso não vai, que ajuda nada Eu acho que vai chegar aqui mais um menino junto É Aí vai dar saquinho Puxa Desse lado aqui pra você pegar isso, ó Aqui é o meu Puxa 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 Não, sim E já sabe o que é que tem que encontrar o café, né? É Puxa 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 Eu vou jogar aqui para não nascer mais.